Isso é pausa, vamos agitar pisar, menino Pra tocar no paredão Meu parceiro, o Leomar do CD Você que terminou comigo, agora eu repito por ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, dores e mais em mim Eu segurei sozinho, abarrado o nosso fim E virei um molequinho, hein? E foi você que quis assim, hein? E vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra sentar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando a danadinha pra sentar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra sentar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando a danadinha pra sentar no teu lugar Junta a mídia Paredinha Lucas Guilherme Paredão N0C Você que terminou comigo, agora eu repito por ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, dores e mais em mim Eu segurei sozinho, abarrado o nosso fim E virei um molequinho, hein? E foi você que quis assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra sentar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra sentar no teu lugar Ah, vai ter que aguentar Eu pegando a danadinha pra sentar no teu lugar Isso é agito da pisada, papai Diferente dos normais Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday